E aí, família, what's up? Artistas que às vezes não saem porque não sabem fazer. Mas tu concordas com essa opinião que a maior parte dos Holds, Holds Disney, respeita muitos dos mais novos? Não, eu não concordo. Vocês sentem-se que são de alas diferentes dentro do jogo? Eu, hoje em dia, se vocês não me aceitarem aqui, se uma rádio não aceitar tocar a minha música, ainda vou conseguir ter um monte de fãs, vou conseguir ter um monte de shows sozinho. Para muitos artistas de nova geração, é como se tivesse encontrado a papa feita. Se tu não conheces tanto as músicas do grupo, por que é que tens uma ideia do que eles fazem? Há muitos artistas, para mim, que é uma expressão que fazem, é também mesmo trash, mesmo a saírem do rap, vão para outras sonoridades aqui, entre aspas, também saem mesmo mal, fazem mesmo mal. Há material fresco da TRX para a Antempo? Eu tenho o rôculo, sou underground, e eu não me proponho a fazer um outro estilo de música, pelo menos por agora, que não seja rap. Tá bom, temos a papa feita, mas antigamente vocês eram 100 rappers, mas hoje em dia temos 100 por dia. O que eu conheço o TRX é daqui a esse grupo que tem estado a bombar, estás a ver, e que faz muita cena, que eu não concordo, em termos de mensagens, faz ilusão, muita cena que eu acho que não tem a ver. Mas que, entretanto, também são um grupo, de certa forma, permita uma expressão aqui, de menininhos mimados e privilegiados. E aí